E agora uma situação polêmica que foi registrada em Balneário Camboriú. A cliente de um banco relatou ter sofrido constrangimento ao tentar entrar numa agência. Isso porque ela estava com o filho em um carrinho, empurrando o carrinho, e a segurança não deixou ela entrar com equipamento. Esse é só um exemplo, né, que a gente sabe aqui da nossa região, mas várias situações como essa acabam acontecendo todos os dias, pessoas que têm dificuldades de passar pela porta giratória dos bancos. Mas, e a lei? O que diz a lei numa situação como essa? Veja na reportagem. As imagens mostram o momento que um cliente grava os seguranças de uma agência bancária da 4ª Avenida, em Balneário Camboriú, impedindo uma mulher de entrar no banco com o carrinho do bebê, onde estava uma criança. Logo, chega um funcionário da agência. Agora vê se pode não deixar uma senhora entrar com um bebê de colo de cinco meses, não poder entrar com um carrinho? Isso aqui vai para a internet, tá? Vai para a internet isso aqui, vai para o Facebook. Sem se identificar, ela falou com a nossa equipe. Tentando entrar, eles não deixaram, aí eu tive que pegar o bebê no colo, deixar meu carrinho lá fora, meus pertences lá fora, e até pedir para eles, eu tenho que cuidar do meu carrinho, senão pode sumir, né? Ninguém me deu uma atenção, saí de lá humilhada, né? É meu direito de mãe de poder entrar em todos os locais públicos, né, e privados com meu filho. Para esse advogado, o procedimento pode gerar danos judiciais à agência, mas a dúvida está em torno de quais objetos podem acessar o banco sem passar pela porta giratória e se há legislação que impeça ou permita a entrada de carrinhos de bebê. Não tem nenhuma legislação que fale especificamente sobre carrinho de bebê. O banco, apesar de ter que proteger o patrimônio, ele também tem que pensar que quem dá o lucro para o banco são as pessoas de bem. E o Código de Defesa do Consumidor, como o banco é um fornecedor de serviços, ele tem que trabalhar de uma forma que essas pessoas tenham acesso a esses serviços. Em nota, a agência respondeu que já acionou a unidade quanto a atendimento inadequado e lamenta o ocorrido e esclarece ainda que os procedimentos de segurança adotados pelo banco visam sempre preservar a segurança dos clientes, empregados e patrimônio da empresa e nunca causar constrangimentos. Segundo o advogado procurado para cuidar deste caso, o banco pode ser processado. Pode gerar multa para a instituição se ela não contornar esse problema, essa forma de atendimento. Todo mundo fala de uma norma da Polícia Federal? Não. Não existe uma norma proibindo o carrinho de bebê. Lá prevê que o vigia tem que utilizar as ferramentas que ele tem, a agressividade só em último caso, mas tratar com respeito aquele cliente. É isso que tem, existe lá o manual do vigia, né, no site da Polícia Federal. A agência bancária em que a mãe teve dificuldades para entrar por causa do carrinho de bebê enviou uma nota em resposta do ocorrido. A nota diz que o banco utiliza portas automáticas giratórias com detectores de metal em suas agências de acordo com a lei que regulamenta o sistema de segurança em estabelecimento financeiro em todo o Brasil para evitar que bandidos entrem no local com armas, mas que nunca para criar obstáculos ou constrangimentos aos usuários. O banco ainda afirma que as agências têm uma outra porta lateral que pode ser utilizada nesses casos como acesso alternativo. A rede já acionou a unidade onde ocorreu o fato, alertando quanto ao atendimento inadequado e lamenta o ocorrido. Agora, que a segurança tem capacidade e tem meios hoje de visualizar, verificar, um segurança sair, ter acesso até o carrinho de bebê, fazer uma vistoria e permitir o acesso poderia fazer, gera um constrangimento no cliente. E um cliente que não é bem servido, não é bem atendido, certamente ele não volta. E hoje, com uma concorrência que existe, com tantas outras oportunidades de buscar uma agência bancária, certamente a cliente pode ter a opção de não continuar sendo cliente do local, porque não foi bem tratada. Cinco meses, gente. Olha o carrinho, olha para a pessoa, verifica, vai lá, ou explique, olha, a legislação não permite, infelizmente por uma questão de determinação da empresa, de um regimento interno, nós não podemos dar o acesso, mas vamos cuidar do seu carrinho aqui fora, porque ela aceitou no segundo momento que poderia entrar com a criança no colo, mas e quem que vai cuidar do carrinho? Você acha que custa barato um carrinho de bebê? E se não custasse, também é da pessoa, alguém tem que cuidar. Então, se o banco hoje, a agência bancária, ela não disponibiliza um espaço para que o carrinho de bebê fique ali, seja guardado, então a questão lógica desta situação seria permitir o acesso, além do constrangimento gerado, acabou chorando com a criança no colo, gerando ali uma situação totalmente desconfortável e que poderia ser revertida apenas com um bom atendimento. E que essa situação não continue. E que essa situação não continue.